Olá, eu sou o Gleitos Evangelista, um compositor de músicas e de cartas Vim fazendo durante um período de um ano, músicas que invadiram o meu coração E fui fazendo todos esses vídeos com prazer, apenas por gratuidade mesmo Espero alguma vez ser reconhecido, mas eu só fiz por prazer E espero que todos acompanhem todos esses vídeos que eu fiz durante mais de um ano E aqui foi de coração, obrigado O mundo silêncio Aqui não mais se ouvi Pensei que não se ouvia Pensei que não havia Parece que faz muito tempo quando nós te vemos Parece que não tem mais tempo para reconciliar Parece que não tem jeito Eu percebi que cada um deve seguir pro seu lugar Eu bebo um copo de vinho pra te esquecer Eu saio na noite com os amigos e não tem como te esquecer Porque eu vejo você em todos lugares Não é mesmo o que eu tento Um amor tão perfeito Não dá Eu vou lembrar De você Não dá Eu vou lembrar De você Não dá Não dá Eu vou lembrar De você